Que composta que o nosso município é um município público para se viver Essa alegria que vocês expõem, só me obriga cada vez mais a trabalhar no Caxias A buscar caminhos para que possamos finalizar o nosso município e o seu grande tempo Que nós, que nós, tenhamos aqui, que nós temos aqui, em dois mil e vinte e dois Os melhores, jovens, golares, Caxias, de boa história, Caxias Que vocês, que vocês, que vocês possam proporcionar essa alegria para a gente Eu, que seria apenas um telespectador, que seria apenas alguém que quer olhar para vocês Eu tenho apenas uma pessoa que iria lutar, que iria lutar com cada um de vocês Eu quero aqui conclamar cada um e que a gente possa, possa nesse momento de alegria, de enaltecer Porque o nosso esporte é inclusão, é inclusão e limpeza a inclusão Eu quero aqui, nesse momento, pedir que todos levantem e batem palco para essa criança que aqui está Porque merece, merece, merece Neste momento, neste momento, é claro, é claro Abertos, muitos novos, desculpados, para a gente Aplausos 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 E aí